Música Elas são mães atípicas, aquelas que cuidam de filhos com deficiência ou com doenças raras e vieram ao plenário da Câmara do Recife para receber também carinho e cuidado através de uma reunião solene. Necessário realmente uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, mas muitas vezes a gente se vê sozinha. Então estar aqui no dia de hoje para mim é muito importante, é muito significativo, eu fico extremamente emocionada de ter esse reconhecimento de um mandato que investe na gente e nas nossas crianças, porque essas crianças elas são no futuro, elas são amanhã, elas são daqui a pouco e estão ocupando esses espaços. A reunião solene presidida pela vereadora Cida Pedrosa foi uma iniciativa da vereadora Elayne Cristina. Na tribuna, ela destacou ações do mandato para garantir direitos de pessoas com deficiência e também compartilhou a experiência de ser uma mãe atípica, realidade vivida por todas as homenageadas. Por eu ser uma mãe atípica, sei da luta de cada uma, sei do dia a dia, sei o que elas enfrentam. Vivemos num mundo onde somos excluídas e invisibilizadas. Trazer elas aqui para homenagear elas, não pela luta que ela enfrenta diariamente, mas por elas estarem aqui e não desistir. Para mim é algo que não tem palavras, que por mais que eu fale ainda é pouco. Elayne Cristina entregou certificados a 58 pessoas. A presidente da Donen, a Associação de Doenças Neuromusculares, falou em nome de todos os homenageados. Solenidades como essa mostram o quanto a gente tem que se fortalecer como mulheres, como mães, como cuidadoras, para que a gente possa, uma na outra, se segurar e criar políticas públicas, junto com o nosso governo, com o nosso município e trabalhar, porque tenham políticas públicas voltadas para nós também. Afinal de contas, a gente precisa de um monte de necessidade, um monte de coisa e a gente acaba sendo deixada de lado. Então, como representante delas, eu me sinto super honrada, super alegre e feliz nesse dia de hoje, que representa muito, não só para mim, mas como para elas também. Esse momento, como foi muito bem dito pela nossa vereadora, Elayne, é um momento para lembrar a importância de realmente as mães atípicas serem assistidas, serem evidenciadas, serem cuidadas, porque a gente cuida muito, mas não é cuidada. E isso repercute muito na nossa saúde, no nosso bem-estar físico, mental. Então, é muito importante. A gente já vive, então! Viva! 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 Viva!